E aí, pessoal, vocês gostam de um delicioso pudim de leite condensado? Assistam até o final. Quem vai fazer? Madalena! E aí, Madalena, vai dar certo? Vai dar certo, com certeza. Já deu, né? Já deu certo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui no canal e hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso pudim de leite condensado. É uma receita super simples, bem caseira, demora pouco tempo para ficar pronta. A única coisa é que ela tem que esperar esfriar na geladeira. Então, se você vai fazer para a hora do almoço, por exemplo, é melhor você fazer um dia antes. E se for fazer para o jantar ou para o chá da tarde, você faz de manhã logo bem cedo. Tá certo? Então a gente vai começar. Vai bater tudo no liquidificador e a calda de açúcar eu vou fazer na própria panela onde vai o pudim. Aproveitando, gente, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. Para receber as notificações assim que a gente lançar vídeos novos. Deixe seu like e faça um comentário se vocês fizeram a receita, se gostaram, de onde vocês estão falando. E também vocês podem sugerir alguma receita que vocês queiram aprender aqui com a gente. Certo? Tanto de doces como de salgados. Ok? Conto com vocês. E não se esqueçam, compartilhem também esse vídeo. Bom, como eu falei, a receita é super simples. Nós vamos bater tudo no liquidificador, certo? Então o leite condensado. Lembrando que a quantidade dos ingredientes fica na descrição do vídeo. A quantidade de cada ingrediente. E agora os ovos. Lembrando que eu vou quebrar um a um no recipiente separado. Para poder, se tiver algum... Já sabem, né? Que se tiver algum ovo estragado, eu não perco toda a receita. Pronto, eu agora vou bater tudo no liquidificador, certo? E depois eu vou fazer a calda do açúcar na própria forma. Pronto, os ingredientes do pudim já estão todos aqui misturados. Eu agora vou fazer a calda do açúcar, certo? Numa panela. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela fica bem gostosa. O bom é deixar a fogo baixo. E de vez em quando eu vou dar uma mexida. Quando o açúcar já estiver totalmente derretido, aí a gente acrescenta água. E é bom que essa água esteja morna, tá? Para não ter um choque térmico muito grande. Pronto, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica o açúcar, tá? De vez em quando a gente vai dando uma mexida para ele não queimar. E quando ele ficar totalmente dourado e derretido, eu vou colocar a água já morna, certo? Para não ter perigo de ter um choque térmico muito grande. Pronto, o açúcar já está todo derretido. Eu agora vou acrescentar a água, que ele vai virar uma calda. Aí é bom dar uma mexidinha. Mesmo com a água muito quente, ainda dê um choque térmico. Mas não tem problema. Só cuidado para não se queimar. Pronto, eu vou mexer agora até dissolver, ó. Porque ainda tem uns pedaços de açúcar. Então eu vou mexer até dissolver e virar uma calda bem fininha. Eu vou levantar aqui um pouquinho, porque esse fogo aqui, mesmo baixo, ele é alto. E eu não quero queimar a calda. Pronto, já chegou no ponto de calda. O açúcar está dissolvido. O ponto é esse aqui. Eu agora vou passar para a forma que vai o pudim e que vai para o forno. Pronto, a calda já está pronta. Esse é o ponto. Desligar o fogo. E vou pôr aqui na forma onde vai o pudim. O importante é a gente dar uma mexida aqui. Lembrando que você pode pegar com uma luva, porque está meio quente já. Pronto, gente. Já deixei a calda esfriar um pouquinho aqui. Passei ela por toda a forma. Vou colocar agora aqui o pudim. E lembrando que vai para o forno durante 45 minutos. Em forno 180 graus, pré-aquecido. E o importante, em banho-maria. Ok? Agora vai para o forno, 45 minutos, em banho-maria. Forno pré-aquecido a 180 graus. Já já eu volto com o pudim já pronto. O pudim já está pronto. Demorou uma hora e dez. Isso depende de cada forno, tá certo? O importante é você ir testando. Vocês tenham cuidado quando tirar com a água que ficou no banho-maria, tá? Porque está tudo muito quente. E agora eu vou esperar esfriar um pouco para poder desenformar. Já já eu volto já com ele pronto. Ok? O pudim está pronto. Eu deixei esfriando mais ou menos 20 minutos, meia hora. E agora vai ser a hora da verdade. Vamos lá, desenformar. Acho que eu vou chamar o chefe Zeca para me ajudar. Chefe Zeca. Sério mesmo, que agora eu fiquei com medo. Se der errado, eu vou mostrar no vídeo, eu prometo. Vai, chefe Zeca. Meu Deus do céu. Esse prato aqui que é horrível. É esse prato. Mas vá, vamos lá. Ei! Horrível, mas deu certo. Horrível não, deu certo. Eita, que maravilha. Ai, que delícia. Pronto. Pessoal, me chamou aqui e ficou com medo. Ia dar certo. Mais uma sugestão para uma comemoração, um aniversário. Festa de final de ano. Final de ano que vem aí. Natal, Réveillon, tudo de bom. Tudo de bom. Madalena aqui no nosso canal está sendo um sucesso. Vai ser um sucesso. Graças a Deus. Comentem, façam seus comentários. Madalena, parabéns. A gente vai provar, né? Para ver se está bom. Sim, lógico, né? Tem muita gente ao redor. Sempre eu digo aqui, para comer essa maravilha aqui, né? Eu vou ser o primeiro. Como fui eu que desenformei, eu vou experimentar. A primeira fatia é minha. Sempre esqueço de cuidar. Mas está aqui o gato. Ajuda aqui, chefe Zeca. Ajuda, ajuda, ajuda. Vai, levanta aí. Que o pudim ficou tão bom. Pronto. Pessoal, ó. Maravilha. Delícia. Maravilha. Que tal, chefe Zeca? Espetacular. Parabéns, Madalena. Vamos dar tchau aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.